Fala rapaziada aí ligada no canal, beleza? A gente tá indo pra Recife, hoje tem Nordeste Legends, uma competição muito bem estruturada aqui no nosso Pernambuco, né? Uma referência aqui no Nordeste. E a gente vai gravar tudo, todos os bastidores lá, conversar com os atletas, vão reencontrar amigos e a gente vai registrar tudo pra vocês, beleza? Fica aí ligado no canal, não se esquece de se inscrever, deixar o like aí, que acaba aí fortalecendo pra gente continuar com esse projeto. Valeu! Fica aí! Fala pessoal, acabamos de chegar aqui no Centro de Convenções, no Nordeste Legends. Aqui é onde eu celebro a festa que eu mais gosto, que é o fisiculturismo. Aqui eu me sinto muito em casa, muito bom sempre prestigiar esse tipo de evento, porque é onde eu me sinto muito bem, mano. Vamos lá! Partiu! Esse aqui, pessoal, é o Roger, que é o presidente dessa competição, aquele que tá à frente de todos. Faz tempo que eu conheço o Roger e ele sempre faz muitos eventos, sempre com muita qualidade. E eu vim hoje aqui pra ficiar esse lindo evento, mais uma vez. Esses eventos tem que ser feitos pensando em quem? Neles atletas, que sem ele nada disso era possível. Então toda vez vai ser melhor e melhor, até com a opinião dos atletas pra gente melhorar. O evento já tá rolando, galera. Olha lá, ropão! Categoria clássica, fisic. Agora, o arco pelo quinto mesmo. Categoria clássica, fisic. Categoria clássica, fisic. Categoria clássica, fisic. Agora, o professor, calcula e corta a todo tipo. Tchau, 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 tchau 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 Esse cara aqui que tornei sua bichinha É um taranho Cheio e percepcionado Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí